O Murro Grande O Murro Grande O Murro Grande Te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Segura o Murro Grande no coração Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não dormi enquanto não dizer que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Meu menino, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Meu menino, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Bom demais Te peço, então volta Pode dizer que cê já sabe, né? É bom demais